Quero convidar essa igreja linda para orar comigo agora, para pedir a direção do Espírito Santo, porque sem a direção dele nós não somos nada. Igreja ore comigo agora. Senhor nosso Deus, aqui estamos nós mais uma vez Pai. Aqui na Tua presença, para fazer Deus aquilo que agrada o Teu coração, para levar Deus a Tua palavra aos quatro cantos da terra. E nós sabemos Deus que a cada dia, o Senhor tem usado este culto no lar, Senhor, para ser bálsamo, para ser refrigério, para ser a Tua boca falando ao Teu povo. Então, Senhor, toma este culto no lar em Tuas mãos, Pai. E leva ele, Deus, ao encontro dos corações que precisam. Deus que necessita ouvir a Tua voz. Onde houver um coração triste, desesperançado, abatido. Renova, Deus. Renova, Pai. Enche, Deus, da Tua alegria. Pai, eu Te peço que o Senhor possa, Deus, usar este culto no lar como instrumento em Tuas mãos. Usar minhas moderadoras, usar, Pai querido, cada ovelhinha que aqui está, como canal de bênção na vida dos Teus filhos e filhas. Deus, abençoa, Jesus. Abençoa Teus filhos, Tuas filhas. Abençoa, Deus, poderosamente, os Teus filhos e filhas que são dizimistas, Pai, que são ofertantes. Multiplica, Deus. Deus, Senhor, são Teus filhos e filhas que, atendendo o Teu chamado, trazem dizimistas e ofertas para que esta obra não pare, para que ela cresça, se multiplique, ganhe almas para o Teu reino. Então, Deus, multiplica na vida de cada um dos nossos dizimistas e ofertantes. Atende, Deus, os propósitos e votos feitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. Abençoa os que amam, os que oram, os que pedem oportunidade para ajudar, por reconhecer, Deus, que esta obra é uma obra que nasceu no Teu coração. Não é uma obra do coração do homem, uma obra que nasceu em Teu coração. Então, abençoe e recompensa a todos, Deus. Senhor, multiplica na vida dos Teus filhos e filhas que nos ajudam, melhora os Seus comércios e Suas vendas, Seus empregos, abre as portas para ajudar o Teu povo. Porque a Tua palavra diz que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Então, multiplica, Deus. Abençoa com saúde, curando, restaurando vidas, restaurando os casamentos, restaurando a unidade da família, restaurando a paz no coração. Abençoa, Deus, poderosamente a cada um. É o que peço, meu Pai. E já agradeço no santo nome de Jesus Cristo. Amém.